10 mil reais, Paulo? 10 mil reais e você acha que a Candelara não deve aceitar? Eu não disse isso, Marcos. Eu só não concordo com esse tipo de exploração que fazem da mulher. Mas se há um ensaio artístico, se o nível do trabalho for bom... No fundo, no fundo, o objetivo é o mesmo. Vender a nudez. A mulher tá ali, exposta. Se ela não tiver uma cabeça pra segurar, sei lá, pode causar um problema pra ela, pra família. É um trauma, Marcos. Sei lá. E eu, sinceramente, não vejo o menor problema. Ainda mais se for pra impedir um trauma ainda maior, que é o de ficar o resto da vida com uma dívida enorme pendurada, eu acho que a Candelara devia aceitar. Você é mais avançadinha do que aparenta, não é? Ou será que você é daqueles que esconde o jogo? Nem um pouco. Eu jogo aberto. Eu nunca fui de minhas palavras, de subtextos. Eu sou franco, direto. Especialmente quando tem uma coisa que eu quero muito. como você. Eu já te falei que eu não tô em condições ainda de levar um relacionamento a sério. E você não é daqueles que dá pra ficar no chave não molha, né? Paula, até quando você vai ficar com medo dos seus sentimentos? Por que você vai ficar com medo dos seus sentimentos? A gente se gosta... Por que você vai fugir? Eu não sei. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Por que eu vou ficar sem você? Você me faz feliz. Você também. Não é o suficiente? Mãe, o Fábio, filho, roubou todas as minhas canetas. Roubei uma obra, eu peguei uma, mas já te devolvi. A lá da Fábio, a vovó que me deu. Agora ele tá com uma desculpa, mãe, de que ele tem que escrever cartinhas de amor pra uma namoradinha que ele tem lá em São Paulo. Ah, você que é uma velha cri cri, despentada. Isso só tá assim porque o seu namoradinho te abandonou. Ele não me abandonou, não. Vamos parar com essa briga aí, hein? Vamos parar com isso? Eu acho que tá na hora de ir pra casa. Tomar um bom banho pra vocês se acalmarem, né? Você pegou a minha caneta, pode ir. Minha caneta, que saco! A gente continua essa conversa depois, amanhã? Só uma coisinha. Tchau, tchau, tchau. É, essa lua faz a gente voar com pensamento. Não é, Candelária? Tem que voar que nada, meu filho. O que eu preciso é descer, aterrissar com os dois pés no chão. Pra ver se eu consigo resolver um pepino aí dos mais cabeludos, né?